Pessoal, mais um vídeo do Embaixador do Churrasco, abacaxi com calda de maracujá na churrasqueira. Então, para fazer essa receita que é a campeã nos cursos do Embaixador do Churrasco, nos eventos, vou chamar aqui um convidado que é um participante de um curso, curso presencial do Embaixador, que ele contou essa história para mim, por isso que ele está aqui junto, revivendo o momento, que essa sobremesa, esse abacaxi com calda de maracujá, fez toda a diferença na empresa que ele abriu depois do curso. Então, vou chamar aqui o Fábio. Cheguei, Fábio. Fábio Nunes. E aí, Mauro. Tudo bem? Como é que está? Tudo certo? Beleza? E aí, pessoal, tudo bem? O que eu estou falando aqui é verdade ou mentira, Fábio. Como é que foi o nosso encontro aí? Primeiro, Mauro, quero te agradecer a oportunidade de estar participando do teu canal. E isso é verdade mesmo. Realmente, a gente fez o curso com o Mauro. Nada mais é do que um amor que a gente tinha pelo churrasco e nunca imaginei que eu ia empreender nesse segmento. E hoje, o abacaxi do Embaixador do Churrasco faz parte do cardápio do nosso negócio. Legal. Qual é o nome do teu negócio? É Magos do Churrasco. Magos do Churrasco. Aí, os caras disseram, mas Magos do Churrasco, por quê? Porque é o mago da carne? Não, nada disso. Eu lembrei de ti. Ah, vou, vou, vou. Tu falava assim, que nome que eu vou botar? Porque Embaixador, ele não agride ninguém. É Embaixador, ele não é mestre. Não, não, eu não sou imperador. Eu não sou imperador, não é mestre. Eu sou embaixador. Exato, exato. E o pessoal, mas o que é que tu é o mago da carne? Não, na verdade, não é isso, cara. É que o pessoal dizia, bafo, tu parece o mestre dos magos. Tu aparece com a carne, sim, já fala do churrasco. Ah, então tá o mago do churrasco. Não, 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 não é mago pra magoar os outros. Não, não, não. É mago porque é o mago, né? É, parece do nada. O mestre dos magos. Show, show, show. Então é o seguinte, ó. Pro canal do Embaixador, porque o nosso sentido é esse sentido. O Embaixador do Churrasco não é uma pessoa só, né? Tu fez o curso, tu avental com teu nome, tu foi lá, fez o churrasco com a tua turma, tal. O canal é de todo mundo, a marca é de todo mundo, então não tem validade na parada. Tu fez o curso, né? Fiz o curso. Sentiu a sua pegada? Nossa, um curso muito bacana, didático. Ficou à vontade, um pouco. Fácil, aprendizado. Esse bate-papo, na verdade o curso é esse bate-papo. Legal. É esse churrasco em volta da churrasqueira, é isso mesmo. Show de bola. Então é o seguinte, vamos praticar, já que tu fala que tu faz sucesso com ele lá no teu negócio, que tu pegou no curso. Então vamos fazer a receita nós dois juntos aqui. Vamos. Como tu veio de longe, veio visitar aqui, o abacaxi eu descasco, cara. Porque tu já fez esse abacaxi de vir, né? Longe e tal, o esforço, então o abacaxi veio comigo. Então, a calda de maracujá, tu faz então? Faço. Explica pro pessoal como é que faz a calda. Porque o abacaxi não vou explicar como é que descasca, porque aqui só... Não, e eu prefiro que tu nem explique, porque eu sou ruim no meu descasco. Fica contigo mesmo. Não, abacaxi e pina comigo. Então tá. Putz, vamos lá. Bom, me relembra, né? Tá. A tua receita, a tua fórmula, né? Não, não, tu vai fazer a tua hoje, meio adaptada. Não, não, a minha adaptada. Então tá, pessoal. Cinco maracujá grande. Fechou. E meio quilo de açúcar. Isso aí. Tá, Fabiola, então assim, ó. Cinco polpas do maracujá. Estão aí, fogo ligado. Isso aí. Vamos pro meio quilo de açúcar. Meio quilo de açúcar. Tem que esquentar o... Antes ou não? Não, não. Vai direto. Faz a mistura. Faz a mistura. E agora vamos mexendo. Aí. Até dar o ponto. O que seria o ponto? Tu me corrija, hein, né, irmão? Não, não, não. Troca a ficha, troca a ficha. Onde o maracujá vai ficar uma água, vai ficar clarinho. Vai ficar clarinho. Uma calda, uma calda. Uma calda, uma calda. Vai ficar transparente a calda de maracujá. Então segue mexendo dez minutinhos, né? Exatamente. Mais ou menos uns dez minutinhos. E o fogo, e o fogo? Baixo. Tu faz em fogo baixo? Baixo. Às vezes na correria do evento eu faço fogo alto. É. Então não, vou fazer mesmo. Vamos entrar no item inteiro, então. Vamos, vamos, vamos. Vamos para. Equaliza aqui, então. Fechou? Aí. Tá. Tranquilo. É que agora no canal tem a história do Dalai Lama, entendeu? Ah, é? Tranquilidade. Tranquilidade. Paciência no churrasco. Porque, ó, churrasco é paciência, né? Só na correria daqui a pouco dá uma problema. Isso aí. Vamos lá. Tem um vídeo no canal, costelão três horas, na caixa de papelão. Então vamos lá, só mexendo, então. Eu já vou puxando o abacaxi aqui, ó, por onde tu mexe aí, ó. Olha só. Vamos fazer em rodelas, então, para fazer medalhões de abacaxi. Ó, medalhões de abacaxi, então. Em vez de fazer inteiro, pode fazer inteiro ou em medalhão. Em medalhão vai assar mais rápido por dentro. Vai esquentar mais rápido o abacaxi. Agiliza o processo. Agiliza. Quem me deu essa dica? Um participante de um curso de São Paulo, presencial em São Paulo, que fez comigo o curso lá. Que tem uma churrascaria em Caruaru. E ele falou, Mauro, por que em vez de fazer ele inteiro, tu não faz em medalhões? Vai ser mais rápido. Aquela pegadinha do embaixador, né? Eu não sei tudo, né? O cara me dá uma dica que o vô dele fazia, ou ele fazia, já vem para o pacote e vamos embora. No teu curso eu verifiquei isso. Na verdade, o churrasco, a gastronomia do churrasco é democrática. Não tem o certo e o errado. O errado é não churrasquear. Isso! Beleza, beleza, Fabiola. Beleza. É isso aí. O churrasco já nasceu com um relacionamento. Lá na Idade da Pedra, para caçar os bichos, lá quando começou o churrasco, o cara não ia sozinho, né? Bicho grande. A comunidade do condomínio foi todo lá caçou o bicho. Pegaram o bicho, trouxeram, o que vão fazer agora? Não, vão fazer um churrasco junto. Então já nasceu na coletividade o churrasco. O que a gente vai inventar de fazer cara de mal agora? O churrasco deu meu jeito. É, exato. Acordei hoje e vou fazer assim. Não! Não, não põe sal de man... Não, cão, relaxa, né? Não tem certo e errado. Não inventa. Se tu for inventar roda, inventa na democracia. Claro, faz um carnaval, churrasco. churrasco e tal, agora não individualiza, foi isso aqui né. Tanto que o curso tem legumes e carnes né. Tem para vegano, vegetariano. Tu te lembra que tu fez um vídeo para o meu cunhado lá, chamou meu cunhado, isso aqui ó, Fabiano, aqui ó, a partir de agora tu vai ter o cunhado que vai ter churrasco vegano. Também passou o segredo né. Quando a gente começou o nosso negócio, tem muito esse negócio hoje em dia de panqueca né, panqueca doce de leite, aquele negócio. Não posso ser mais um com a panqueca doce de leite né. Qual é o doce que eu vi só uma vez? Foi só no teu curso, só no teu curso. O pessoal conhece muito abacaxi com canela né. Sim, sim, sim. Abacaxi com canela é o clássico. É o clássico. Cara, é a cereja do bolo do nosso evento. Deixa eu te lembrar, é aonde eu aprendi essa receita. Fui dar uma assessoria na cidade de Assis em São Paulo e aí o meu cliente disse, então, a churrascaria que mais tem movimento aqui em Assis é de um gaúcho de Veranópolis. Gaúcho de Veranópolis. Vamos lá e tem um abacaxi com calda de maracujá que eu não sei. A churrascaria toda chega lá na churrascaria por causa do abacaxi com maracujá. E não deu outra. Fui lá, sentei e o cara vem. Aí tem a técnica de servir né. Depois de colocar o maracujá, depois de ele pronto, assado e tal, tu serve o abacaxi com uma colher do lado, porque a pessoa vai querer a caldinha. Então não era um espeto aqui, saca? É na bandeja. É verdade. E aí eu peguei essa manha lá onde eu aprendi. Então é isso. Um descobre uma receita, passa para o outro e vambora. E é um doce espetacular né. Top, top, top. Aí eu fiz na Bahia a primeira vez. Em outros eventos que eu dei na Bahia. Meu, assim ó, parecia a mosca no mel, cara. A galera se enlouca e se enlouca. Além de saboroso, diferente né. Diferente. Chama atenção. É legal para o teu negócio, tu que tem um negócio. Ou tu quer ser uma atração lá da tua turma, tem um diferencialzinho né. Com certeza. Até isso aí virar comum demora uns três anos. É, mais ou menos. Isso aí. Eu vou pegar o espeto para espetar esse abacaxi então. Beleza, beleza. Vamos ganhar um tempo na churrasqueira lá. Aqui fechou, Mauro. Aqui tá pronto. Fechou, fechou. Tá, fechou. Então é o seguinte ó, pegando esse clima né. Tá pronto, então eu vou espetar o abacaxi. Olha o menorzinho para cá né. Não vou agredir ele, vou pegar um espeto de coraçãozinho. Vai ficar mais delicado o negócio. E isso é uma dica importante do espeto menor, porque ele racha o abacaxi mesmo. Racha, racha então. Se for um espeto muito grosso, vai rachar o abacaxi mesmo. Então vamos junto aqui ó. Primeiro o menor, porque aqui tem menos calor na churrasqueira, lá no fundo tem mais calor. E vamos indo. Sem rebolar muito aqui né, tem que ser um toque firme. Ali, ali, ali. Vou desligar essa nossa calda aqui. Não, não, vou fazer o seguinte ó, pegadinha McGyver aqui tá. Vamos colocar aqui para dar uma caramelizada lá na churrasqueira. Depois a gente finaliza. Antes. Vamos dar um banhinho, vamos dar um banhinho antes. Fogo médio lá, sem acelerar. O que que nós queremos na churrasqueira? Só esquentar o abacaxi por dentro. Então não tem como forçar no calor intenso né. Vamos meter. Fala Fabio ó. Vamos meter bala então. Aqui. Show de ó. Sempre virando para não queimar. Sempre virando. Sempre virando. Escuta o banhinho. E aí, o que que tem a dizer do Carvão que marcou no curso? Não cara, é impressionante. O Gaúcho aqui tem essa vaidade de que todos nós aqui somos treinadores de futebol. E assador né. Então é difícil nós chegar nesse público Gaúcho aí que são muitos donos da verdade. Foi nós que criamos tudo né. Então na verdade eu comento com muita gente cara, eu fiz um curso com o Mauro lá em Porto Alegre. E impressionante o cara desde acender o fogo. As cara, para meu, acender fogo. Eu disse cara, tu mora numa cozinha gourmet, grumetizada, um apartamento todo mobiliado, mal e sob medida. A esposa cuidando da limpeza, aí vai o cara porcão lá e joga o caravão na churrasqueira. Levanta fuligem, aquela sujeira. E eu disse cara, até isso o Mauro ensina no curso de retirar o saco devagarzinho. Para não se incomodar com a patroa. Deixa a fuligem descer, dobra lá dentro, tira, já põe no lixo. Não sujou nada né, não tem nada de fuligem. Não é frescura né? Não é frescura. É cuidado e higiene. Não é frescura. Eu fui fazer um churrasco na casa de um amigo. E a esposa do cara disse ai, o cara não fez uma sujeira. E no mínimo o porcão estava acostumado a jogar o caravão. Ah, ligou uma corneta da mulher. O cara capricha aqui, leva até um beijinho na nuca da padrona. Sim, não fez nada. Opa, oh meu amor. Pode fazer mais churrasco aqui em casa. Nem está mexendo com carvão. Nem está mexendo com carvão. Esquentou bem o avacaxi. Olha que coisa bonita. Que loucura. Aí. Vou tirar do espeto aqui então. E olha sempre a lembrança. Sempre a ponta do espeto. Sempre limpando. Sempre limpando a ponta do espeto. Fechou? Com as costas da faca nós tiramos o abacaxi. Aí. Olha que coisa bonita, mas cheia de graça. Vai ficar mais bonita ainda. Aí. Vamos finalizar com essa calda em cima então? Vamos finalizar com a calda em cima. Depois o hortelã. Aqui. 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 Pegando a manha. Para eles lá. Volta, volta. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Que loucura. Que loucura. E aí vamos junto aqui no hortelã. Pode ser manjericão ou hortelã. Aí. Para dar aquela finalizada. Só uma cor. Só uma cor. O que que é isso? O jogo do Brasil, né? Verde e amarelo. Vai e volta. Vai e volta. Até na calda vai. Tem mais aí. Aí. Fechou. O que que achou? Não, não, não. Vamos pegar junto. Vamos pegar junto. Vamos pegar junto. Vamos pegar junto. Só um pouquinho. Aí. Feitou. Agora é o seguinte. Fez a foto, né? Vamos provar, Fabiola. Um cheirinho. Um cheirinho. Um cheirinho. Meu Deus do céu. Agora pega a faca e vamos se atacar aqui para puxar o like agora. Puxar o like. Vou pegar um pedacinho de hortelã aqui, ó. Até o barulho do corte. Aqui. Aqui é o like. Like. Vamos passar um pouquinho aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Que sobremesa do churrasco, hein? Da curtida. Boa. Do like. Que negócio todo. Meu Deus. Espedáculo. 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 Como é que tu diz? Top, né? Top, top, top. Faz compartilhar agora para a galera compartilhar. Amizade. Compartilha. Seguinte aí, ó. Beija a tela do computador, do telefone. Amo o canal. Faz joinha. Abra a janela. Abra a janela assim, ó. Tipo... O teu time fez um gol. Ô, abacaxi! É o abacaxi com maracujá. Grita para a galera do condomínio, ó. Assina o canal do embaixador. Cara, olha aí. Olha essa obra de arte, né? Top. Ô, qual é o teu negócio? Ó, o mago. O embaixador e o mago. Pega o teu avental. Meu avental vai melhor. Pega lá, pega lá, pega lá. Fabio, ó. Tua empresa, então? Minha empresa. Depois que tu fez o curso do embaixador, né? Depois que eu fiz o curso. Então é o seguinte. Aqui não tem milagre, né, cara? O cara fez o curso, abriu o negócio. Magos do churrasco. Magos do churrasco. Tu que quer estar comigo aqui quando o Fabio veio hoje. Se inscreve no curso, churrasco na prática. Tá o link aqui. Entra pro time, entra pra família do embaixador. E tamo junto. Aproveita. Valeu a pena pra ti ou não? Muito. Como é que é a jogada, então? É, pegou, né? Pegou, pegou, pegou. Pegou, pega pra ti.